Coração de pedra dura Agora tô lhe pedindo, volte para os braços meus Porque neste mundo ingrato, sem você eu não sou eu Vem amor, linda bonequinha, minha rainha, oh linda flor Vem amor, porque minha vida sem tua vida não tem valor Coração de pedra dura Não sabe o que é amar Serás uma criminosa, se para mim não voltar Agora tô lhe pedindo, volte para os braços meus Porque neste mundo ingrato, sem você eu não sou eu Vem amor, linda bonequinha, minha rainha, oh linda flor Vem amor, porque minha vida sem tua vida não tem valor